Na guerra da Ucrânia, nesta semana que passou, surgiram sinais de entendimento, de uma possibilidade de trégua. A Rússia até divulgou o esboço do que seria esse projeto de trégua. E o presidente da Ucrânia, que é super midiático, que está sendo transformado num herói pela mídia ocidental, mas que não tem nada de herói, o Zelensky, chegou a dizer o seguinte, a Ucrânia percebeu que talvez não possa mesmo fazer parte da OTAN, porque essa é uma exigência da Rússia, que a Ucrânia não integre a OTAN, a aliança militar que tem Estados Unidos, Alemanha, os países europeus. Então o Zelensky disse isso, um sinal de que talvez ele quisesse a paz. Então eu vou aceitar, não preciso fazer parte da OTAN. Disse isso num dia. No dia seguinte, num pronunciamento, numa teleconferência com congressistas dos Estados Unidos, falou tudo ao contrário. Pediu mais armas, pediu reforço, dando a entender que tem um jogo dúbio e que parte dos países ocidentais, especialmente os Estados Unidos, aposta na guerra para enfraquecer economicamente a Rússia. Então fica esse jogo de vai e volta e quem sofre é o povo ucraniano lá no campo de batalha e de outro lado o povo russo, com todas as medidas de sanções econômicas contra a Rússia. Quem quer esticar a guerra provavelmente são os Estados Unidos, porque o Biden tem eleição e nada como um inimigo externo para ajudar quem está mal nas pesquisas. O Biden subiu o tom, chamou o Putin de criminoso de guerra, enfim, xingou. O Biden que tem uma imagem meio fraca, tentou subir o tom para ver se se recupera internamente lá nos Estados Unidos. A Rússia avisou que não vai tolerar nenhum tipo de apoio internacional à Ucrânia. Mesmo que a OTAN, os países europeus e os Estados Unidos não mandem tropas, eles estão mandando arma, baterias antiaéreas, chegaram a cogitar o envio de aviões, estão mandando militares para treinar mercenários ucranianos. A Rússia já avisou que não vai tolerar e não é que ela avisou só de boca, ela agiu. Ela bombardeou, lembram? Na outra semana, bombardeou aquela base quase na fronteira com a Polônia, se você olhar o mapa, se você olhar o mapa da Ucrânia, quase na fronteira com a Polônia. A Rússia bombardeou uma base e lá era uma base de treinamento que tinha presença de militares estrangeiros para treinar militares ucranianos e mercenários, voluntários estrangeiros, incluindo brasileiros. Tem uns malucos aí do Brasil que resolveram ir para a Ucrânia para lutar na guerra. Um deles, chamado Tiago Rossi, sobreviveu ao ataque a esta base. Foram dezenas de mortos. Ele disse que houve um primeiro ataque, parecia um aviso, aí eles resolveram correr para o mato, sair da base e na sequência um bombardeio que destruiu quem ficou lá morreu. Esse mercenário brasileiro que é instrutor de tiro, que é bolsonarista, geração videogame, acha que guerra é brincadeira. Ele disse o seguinte, eu não imaginava o que era a guerra e gravou um vídeo no ônibus tentando escapar para a Polônia. Bom, essa é a situação. No Brasil, a gente assiste a deterioração da economia, que tem muito a ver também com a guerra da Ucrânia, mas não só. Não só. O preço da gasolina, vamos lembrar, já vinha subindo ao longo de dois, três anos, porque o governo adota essa política política de dolarização total dos combustíveis, o que é um absurdo. O Brasil tira petróleo e o custo aqui é irreal, só que você dolariza o preço. Cada vez que mexe o preço internacionalmente, você sobe a gasolina na bomba. E se tem uma guerra, petróleo fica mais caro internacionalmente e aí um absurdo de aumento de preço. Em alguns lugares, R$10 o litro da gasolina, o povo não consegue tirar o carro da garagem. O sujeito que trabalha com a moto, que trabalha com o Uber, também não consegue trabalhar. Mas não é só isso, não. A economia se deteriora porque a gasolina ficou mais cara. Com isso, a inflação, de uma maneira geral, sobe. Não é só o preço da gasolina. Impacta alimento, roupa, tudo. Tudo. Gasolina, combustível, é custo de todos os outros preços, né? Porque transporte. 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 Então, inflação nas alturas. Juros. Para combater a inflação, o governo subiu juros de novo. Subiu juros de novo. E agora o juros real no Brasil só perde, sabe para quem? Para a Rússia. Depois da Rússia, Brasil. Juros em alta, inflação em alta. E o PIB, que mede as riquezas de um país, em queda. A prévia do PIB no mês de janeiro de 2022, uma redução de quase 1%, ou seja, a economia andando para trás em ano eleitoral. Bom, o Bolsonaro vinha na esperança de se recuperar. Por quê? Desde o final do ano passado, começo desse ano, pagamento do tal do Auxílio Brasil, que é importante. As pessoas sem emprego precisam de uma renda mínima para comer, para não morrer de fome. Então, pagamento de Auxílio Brasil, Auxílio Gás. E com isso, o Bolsonaro vinha registrando alguma recuperação nas pesquisas feitas por telefone. E esta semana, pesquisa Quest. Temos aqui. Pesquisa Quest. Pesquisa presencial. Importante. Na espontânea, que é aquela em que não se apresenta o nome dos candidatos e pergunta assim, quem você vai votar? O Bolsonaro subiu de 16% para 19%. Ou seja, fora da margem de erro. Ele subiu. É um crescimento leve, mas já fora da margem de erro. O Lula ainda está bem na frente. De qualquer maneira, uma pequena recuperação do Bolsonaro por causa desse alívio que vinha do ano passado do Auxílio Brasil. Na pesquisa estimulada, quando apresentam o nome dos candidatos, Lula, 46%. Bolsonaro, 26%. Ciro, 7%. Moro, 6%. E o Dória comendo poeira, com 2%, 3%. O Lula segue favorito. Ganha de todo mundo no segundo turno. E o Bolsonaro está avançando, está se recuperando um pouco entre evangélicos, entre os homens e no centro-oeste do Brasil, em que ele virou o jogo. No centro-oeste, com a influência do agronegócio, o Bolsonaro está já na frente do Lula. Bom, o pessoal está definindo isso assim. É a volta dos que não foram. É o eleitor conservador tradicional do Bolsonaro, que votou nele em 2018. Muitos tinham ido embora porque estavam insatisfeitos com o Bolsonaro. E agora alguns estão voltando. É a volta do eleitor conservador. Bom, a pesquisa mostra também que a economia é disparado o tema que mais preocupa os brasileiros. Quando se pergunta qual a sua preocupação, você vai votar baseado no quê? Na economia. Então, essa é uma má notícia para o Bolsonaro. Por quê? Nós acabamos de dizer. A economia está se deteriorando. Aumento dos combustíveis, inflação, juros em alta, o desemprego também muito alto. De qualquer maneira, Lula, na oposição, percebe que é preciso começar a campanha. O ex-presidente Lula perdeu muito tempo, entre aspas, com esses acordos de bastidor, tentar atrair outros partidos. O Lula marcou para 9 de abril o lançamento da sua pré-campanha e deve ter mesmo Geraldo Alckmin, um ex-adversário, ex-PSDB, como seu vice. É Geraldo Alckmin que, aliás, percebeu como é duro deixar de ser PSDB. Porque enquanto era PSDB, nunca mexeram com ele. Nunca teve denúncia. A imprensa protegia, polícia, Ministério Público. Agora, bastou ele conversar com o Lula para, talvez, ser o vice, botar a Polícia Federal atrás do Alckmin. Um caso de 2010. Ressuscitaram. Fizeram, né? Ressuscitaram um caso de 12 anos atrás para ver se atinge o Geraldo Alckmin. Depois, a gente foi saber que, quando surgiram as manchetes, Alckmin, alvo de uma delação. A única coisa que tem é uma delação de um sujeito que está investigado. Ele falou, não, o governador também está envolvido. O ex-governador de São Paulo. Bom, o caso já tinha sido arquivado na área criminal. Mas segue ainda na área civil. De qualquer maneira, o Alckmin sente como é complicado deixar de ser tucano. A semana terminou com uma outra pesquisa aí, só do estado de São Paulo. Só do estado de São Paulo. Onde o PT sempre tem dificuldades. E, dessa vez, pesquisa Quest também. Olha os números. Lula ganha até em São Paulo. Para governador, Haddad é favorito e está em primeiro em todos os cenários. E o da Atena lidera para o Senado. Dória e o PSDB estão no fundo do poço. O Dória só tem 5% no estado em que ele governa. 5% para presidente em São Paulo. Bom, apesar do favoritismo de Lula, aparecem dificuldades para o petista compor os seus palanques estaduais. Várias divergências e disputas. E é disso que nós vamos tratar no próximo bloco. E é isso que nós vamos tratar no próximo bloco. E é isso que nós vamos tratar no próximo bloco.